Senhoras e senhores, estou de volta para mais uma live dentro da semana da aprovação em concurso de cartório e hoje eu estou tendo o prazer de receber a Marcela Pazucchi, nossa aluna que foi do zero até a titularidade de cartório. Hoje ela é titular de cartório no Rio Grande do Sul, passou no disputadíssimo concurso de 2015, assumiu recentemente e ela vai compartilhar um pouco da sua história por aqui. Vou receber aqui então, com muita alegria, a Marcela Pazucchi, que foi do zero a titularidade de cartório. Marcela, quando você entrar aí, pode solicitar aqui, eu já te chamo aqui, acho que ela já solicitou. Vamos receber a Marcela aqui, deixa eu ver. Marcela, manda uma solicitação para mim, por gentileza, para eu poder receber você aqui. Ó, vocês que estão ao vivo, vocês que estão ao vivo, eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês enviem, o Cleiton falou, Paulo, a família está toda aqui reunida. Ó, você que está ao vivo aqui, mete a mão no botão do coração durante toda a live aí, para a gente botar essa energia lá em cima e eu quero que você faça mais uma coisa, eu quero que você envie para pelo menos 10 pessoas, todo mundo que está aqui, gente, envie para pelo menos 10 pessoas para que a Marcela abra o máximo aqui dos bastidores da aprovação dela. Tudo ok? Todo mundo me escutando, senhores? Tudo normal, né? Legal, deixa eu achar a Marcela aqui. Pronto. Ei, Marcela! Vamos lá, gente, quem mandar aí, já fala para mim quem enviou. Bom, boa tarde, Marcela Pazup. Oi! Boa tarde, vamos lá, né? Deu certo aí? Tudo certo, agora sim. Meu Deus do céu, o que foi, né? Para você que está acompanhando só a partir de agora, deu uma travada aqui na nossa primeira live, a gente abriu uma segunda live para receber aqui a Marcela, que foi do zero a titularidade no concurso para cartório do Rio Grande do Sul. Marcela, então assim, só recuperando as informações, porque essa live eu vou deixar salva. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, voltar uma coisa para a galera acompanhar. Só volta rapidinho. Como é que começou o teu interesse pelo concurso de cartório? Quando que foi? Como é que foi um pouco com essa história? Então, eu iniciei a faculdade com os 16 anos. Eu disse aí que, por que direito? Porque era uma faculdade que eu podia fazer à noite, eu podia trabalhar durante todo o dia, tinha como pagar. E sempre pensei que, ah, bom, quando... Eu não ia fazer. Que eu não ia fazer concurso, eu nunca pensei nisso. Mas apareceu quando a Elisabeth, a antiga titular do cartório aqui de Nova Roma do Sul, que eu sou interina, eu trabalho em dois também, não foi só lá que eu assumi, né? Lá eu assumi em Barama como titular, e aqui eu continuo como interina. E depois eu quero falar também uma coisa sobre essa rotina, sabe? Que isso eu aprendi. Porque eu sempre pensei assim, quando eu trabalhava só aqui em Nova Roma, que é onde eu estou agora, nesse momento, que é onde eu moro, assim, tenho a minha residência aqui com meus pais, eu só dava conta de um cartório. E daí eu pensava, bah, e era corrido e tal. Daí quando eu assumi, tive a oportunidade de continuar aqui como interina, eu disse, meu Deus, agora são dois, e aí, como é que vai ser? E assim, a gente toca da mesma maneira, e eu acho que é até melhor, sabe? Porque a gente se esforça mais. Isso também é uma coisa legal. Eu fico aqui um período, um período lá, tenho ajudantes, tenho em dois lugares substitutas, também agradeço, porque sem elas não daria, né? E são fundamentais no meu trabalho. E então, assim, quando tu pensa, bah, mas eu só tinha uma coisa, agora eu tenho duas, é o dobro, né? E eu acho que se tivesse o terceiro, se fosse o caso, tu dá conta, a gente se vira, a gente vai, trabalha um pouco mais, trabalha interno, umas horas extras e tal. Mas, enfim, eu comecei com a oportunidade que a Elisabeth me deu de me convidar para trabalhar com ela. E quando saiu o concurso, estava vago Nova Roma do Sul. E daí foi ali que eu disse, ai, meu Deus, é a minha hora, né? Chegou a minha hora. Só que Nova Roma caiu para a remoção, não caiu para o provimento. E foi escolhido na remoção. Então, eu não tive nem a oportunidade de escolher aqui. No final, quem escolheu não quis assumir, eu assumi Barama como no provimento, né? E foi ali que eu comecei. Quando saiu o edital, eu disse, agora é a minha hora, agora vai ter que ser. E comecei do zero, do zero. Que nem eu disse, lei 6015, código civil, caneta ali, as coloridas, ela destaca a texta. Pode mostrar aí, Marcelo. Pode mostrar de novo aí para a galera, porque essa live que eu vou deixar salvo, mostra aí para a galera. Aqui eu tenho a consolidação, ó. E vai lendo. E essa aqui é de 2015. Eu nunca quis colocar fora, porque é uma lembrança boa, né? Olha só. Ô, Marcelo, você já viu aqueles... Ó, pode ser civil. Você já viu aqueles memes na internet, Marcelo? Que fala assim, vou marcar só o importante. Aí quando você vê, tá tudo marcado. É. É, vem assim, né? E assim vai. E esse aqui é 2015, né? Eu não guardo, eu tenho já o atualizado e tudo, mas é lembrança. E a minha 2015 também é essa, ó. Tudo assim, né? Tudo anotadinho, enfim. Mas aquelas imagens que eu te mandei, eu não sei se tu consegue depois espelhar ali na TV, fazer o espelhamento daí mostra realmente, né? Secando o cabelo, a pessoa tá lá lendo. Escovando os dentes, tá lá lendo. E sabe uma coisa, assim, ó? Quando muitas vezes na prova, prova oral, a escrita também, mas principalmente a primeira fase, sabe o que é estar respondendo e dizer tá lá no canto direito no lado do guarda-roupa? Tá lá na sala, sabe? Muita coisa a gente se lembra. Eu tenho muito, assim, me facilita muito a memória visual. Eu olho e me lembro, assim, das coisas. Isso pra mim foi muito bom e eu acho que vale a pena. E escrever? Ah, então lê o artigo, não consegue memorizar. Vai lá, escreve, faz um resuminho. Tira duas palavras principais do artigo, pendura na parede e tu vai lembrar na hora da prova. Moçada, vocês não têm ideia como é que é o quarto, como é que era o quarto da Marcela. Parecia, pra quem não pegou aqui a primeira vez que eu falei, parecia assim, sabe, um quarto do Michelangelo, sabe? Você chegava, tava cheio de moldura de ponta a ponta. E ela mesmo falou que não era só no quarto, né, Marcela? Na verdade, você fez uma sala tem aí a sala, a sala inteira, o pessoal estudava, quem chegava aqui podia aprender, podia até, se quisesse, podia aprender alguma coisa aí. Cara, sensação. Outra coisa que a gente falou, né, importante, é o título, né, eu passei com 0,5 de títulos, não tinha, hoje eu tenho outros títulos, mas na prova que eu fui aprovada e que eu assumi 0,5 de títulos. Perfeito. Olha as chaves aí que ela passou. Primeiro, para o Chupetinhas, que fala, é, eu tô trabalhando, não dá pra passar aqui, não sei o quê. Ela já falou aqui, ó, que ela trabalhava, na verdade, sempre trabalhou, desde 13, 14 anos. Ô, Peter Pan, que tá na casa do pai com 35 anos, Peter Pan, cresce, Peter Pan. Com 13, 14 anos, ela já tava trabalhando e sempre trabalhou e trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, 50 quilômetros pra ir, 50 quilômetros pra voltar, é, todo santo dia pra fazer a faculdade. Quando conheceu o namorado, o que você falou do seu namorado, Marcelo? Eu estudo. Eu estudo. E ele, não, mas eu sei, eu entendo, eu sei que tu estuda. Não, tu não entendeu, eu estudo. Eu não. da prova oral, né? A prova oral, fiz o curso, então, né? Segredos da aprovação foi o primeiro, né, Paulo? Foi o primeiro segredos da prova oral. Naquele que tava você, tava a Fábia, tava a Aline, foi demais. Virou uma verdadeira família ali, né? E era assim, né? O curso foi ótimo porque, gente, eu me preparava pra ir fazer a prova. eu tava indo fazer uma aula do cursinho aqui em casa, mas eu me preparava pra ir fazer a prova. Escovava o cabelo, passava a maquiagem, porque era o dia da prova. Sempre foi, né? E sempre com as pegadinhas, tudo igual a prova. E uma coisa que eu aprendi muito com o Paulo também foi conhecer, ir pro campo de batalha, que nem é falado no curso. Na minha prova, eu tive um examinador, inclusive, que eu peguei, eu fui, foi uma das pessoas que me examinou na prova, que ele fazia aquelas coisas assim, ó, Paulo, tá falando contigo, nem olhar assim, ó, ah, olhava a unha. E eu peguei essa pessoa. Isso aconteceu comigo. A gente treina isso com o segredo da prova oral, né? Isso daí. É o marrentinho. A parceira não tá respondendo, você tá olhando pra cima, pressionando, pressionando. E daí na prova, assim, respondendo, só que daí, o que aconteceu? Eu fui ver, era aberta, a sessão era aberta, era pública, então eu consegui um dia, dois anos, e ver as outras pessoas também. Você não entende ali o que é perguntado e tal, é difícil, mas você conhece as pessoas que vão te entrevistar. E eu notei essa pessoa que ela fazia isso e não é que eu caí com ela. E se eu não tivesse ido, talvez eu ia me ferrar pensando, vamos, o cara não tá me escutando, né? Aquela coisa, eu tô falando besteira, será que tá certo? E eu já sabia que não. E foi na minha área, Direito Notariado e Registral, eu tirei 9.5 na prova. Uau! E na prova oral, minha primeira prova oral também, mas muito foi pelo teu curso, o Paulo me ajudou muito mesmo. 8.17 eu tirei na nota final. Minha primeira prova oral. Uau! Marcela, mas sabe uma parada assim, fodástica, né? Você sabe, eu ensino a galera tanto através de cursos gratuitos como através de cursos pátios. Agora, óbvio que o curso gratuito, eu costumo dizer que às vezes o cara pagando não encontra o que tem gratuito no meu canal do YouTube tem 1.300 vídeos gratuitos. Em matéria, por exemplo, de esquematização, tanto pra primeira como pra segunda, faça a prova oral. E os cursos pagos são anabolizantes, né? Pro cara acelerar. Sabe uma coisa? Sabe onde que eu acredito que você cresceu muito naquela preparação? Você tinha ali dentro do curso a Fábia, né? A Fábia, juíza federal do Rio Grande do Sul. E a Fábia tava assim, voando baixo. A Fábia baixava o demônio dela na hora da prova oral. Ela conseguia enganar até a gente, que era o examinador, até quando ela respondia errado. Depois ela falava, Paulo, você não percebeu que eu falei isso aqui e tal, porque ela falava de uma psicopata respondendo, né? E aí, o que que acontece? Literalmente, você espelhou ali, usou com certeza como referência, falou assim, cara, não vou ficar pra trás. E você literalmente era a pessoa que chocava, que buscava ali estar batendo de frente com a Fábia pra poder ter um desempenho excelente. E, cara, você dava show, você dava show mesmo. Ali na preparação, eu falei, cara, essa menina tá muito preparada. Tá muito preparada, sabe? E aí, depois, acho que a própria Fábia também arguiu você no curso. Outras pessoas, cara, e assim, era impressionante, porque com o desenvolvimento do curso, você foi parecendo já uma pessoa que já tava experimentada. E o pessoal não sabe o que significa esse 8 e 17 lá nessa prova do Rio Grande do Sul pra quem tá fazendo a primeira. E atualmente, se tiraram 9,5, 10 em outras e nem passaram lá no Rio Grande do Sul. Muito louco isso, né? Então, assim, cara, com a Marcela, eu vi isso, sabe, gente? Garra, dedicação. Teve um dia que ela começou a chorar no mesmo tempo. Menina, levanta, rapaz. Você tá muito melhor do que alguns que estão terminando. Foi um sabor. Não, eu comecei a chorar e assim, ah, o professor vai me ajudar e tal. Me deu uma mijada, né? Que nem a gente que me fala de mijada. E eu disse, ai, meu Deus, que me conhece. Bora. É que todo mundo, ah, o Paulo é bonzinho. É o cara que tá sorrindo. Mas eu falo, pra quem tá dentro da nossa família aí, cara, é... Tem hora que eu sou aquele paisão mesmo. Eu tô sorrindo, mas tem hora que eu fecho a cara e falo, cara, ó, você tem que fazer isso. Você já é suficiente, fez capaz. Engola esse choro aí, vai pra cima. Um cara que eu fiz... Ele só não chorou. Foi bem isso. O Wesley, né? E eu dei uma saboada nele também. Falei, ó, você não tá dando o suficiente, você vai pra cima. A Marcela, não. Eu já vi que ela já tava dando o máximo. Então, o papo foi outro. Mas qual que é a importância disso? De você ter um mentor no caminho da aprovação, ô Marcela? Isso daí fala assim, ó. Bom, a gente sabe que é difícil, né? Não é fácil, sabe? Eu muitas vezes chorei, muitas vezes ligava pras minhas amigas e chorava. Porque é difícil, não adianta. Eu me isolei, assim, eu me isolei das amizades na época porque era muito que eu queria passar. Então, eu tinha que ter um foco das redes sociais também. Eu saí. E só que chega um ponto que é bom. Eu escutava aqueles teus vídeos dos mnemônicos, mas às vezes eu ia só pro final, sabe? O ar tem alguma coisa me inspirando. E daí te levanta o astral. Uma música boa, também tu sempre disse, ó pessoal, toca uma música aí. Quando eu tô cansado, não custa escutar um minutinho, dois, uma música. Isso me ajudou bastante. É bom, é muito bom saber, assim, que tu, às vezes tu desanima, mas vem uma pessoa que nem tu, Paulo, e dá um upgrade, assim, na gente, né? Consegue motivação de novo. Isso é importante. Pra mim é importante. E me ajuda bastante. Me ajuda bastante. Me ajudou. E sempre foi. Eu escuto até hoje. Às vezes eu vou lá e ponho só no final pra escutar uma historinha. Ou às vezes pego os livros também pra ler, sabe? É muito bom. Legal. É sentir que as pessoas estão junto contigo, gostam de ti, sabe? Te ajudam. É gratificante. E tem motivo a estudar, com certeza. Cara, e você montou uma gangue depois, né? Assim, eu lembro que a gente fez uma revisão de vestra lá no Rio Grande do Sul. Aí a Marcela acabou comentando do nosso trabalho lá pras amigas. Aí elas, inclusive antes da nossa revisão, eu lembro que a gente fez um evento lá chamada Estratégia de Poder. Aí as minhas já viraram todas as minhas amigas. Então até hoje, né? A Samara, a Bruna Bombardelli, a galera tá literalmente no foco aí. daqui a pouco que eu vou assumir no cartório também. Cara, sensacional. Qual a importância de você ter um grupo seleto na preparação? Eu tenho falado muito sobre isso durante essa semana, de você se conectar com pessoas certas na caminhada, Marcela. Porque tem gente que tá estudando e coloca você pra baixo. Inclusive alguns que tão passando, você sabe, uns vagabundos aí que falam, ah, concurso de cartório não presta, concurso de cartório não vai. E aquela desgraça tá fazendo concurso o tempo todo. Só que ele fala que não presta. Então o que que acontece? Ele tá jogando um balde de água fria mijando na sua fogueira, mas ele tá indo. Fala sobre isso, Marcela. Assim, eu graças a... Quando assim, quando tu é uma pessoa que transmite conhecimento que nem eu falei, eu não guardo pra mim. Pra mim é um prazer, tipo, chegar pra minha colega, pra Samara, pra Bruna antes da prova e dizer, ó, pessoal, vocês se lembram daquele artigo? Pessoal, vocês estudaram aquilo? Isso, isso. Pra mim é um prazer. por quê? Eu falando isso também, com certeza isso acontece, a Samara, a Bruna vem de volta e diz, tá, e o outro lá, Marcela, tu não falou, e o outro? E gente, cai na prova isso, cai, entendeu? Assim, ó, eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu tenho também outras colegas que assumiram, quando, logo uma experiência que eu tenho até hoje foi com a Suelen, ela inclusive faz os cursinhos contigo, professora, ela assumiu aqui no Rio Grande do Sul, ela é de Criabá. E a Suelen, ela tava em dúvida se assumia ou não. É mesmo? Ah, e eu não conhecia ela, eu fui assim, num encontro que teve logo no início das entidades aqui, que fizeram uma recepção pra nós e tal, a Suelen, na reunião, ela fazia algumas questões, ela tava super preocupada, e eu cheguei pra ela, nunca tinha visto ela, nem conhecia, e aí eu cheguei e disse assim, ô moça, assim, ó, pega o meu telefone, o que tu tiver de dúvida, me liga, as tuas, as tuas dificuldades, as tuas dúvidas aqui são coisas simples, tu não precisa te preocupar tanto assim. Eu sou já interina aqui, tenho cartório à disposição pra te assumir, pra te treinar. E a Suelen nem me conhecia nada, pegou meu telefone, me ligou no dia seguinte, e assim foi, e ela ligou e ela disse assim, num outro dia, Marcela, não sei se assuma, eu falei, não, peraí, eu não te conheço muito bem, mas não vem com essa de não sabe se assumir. Quantas pessoas queriam estar na tua pele? Quantas pessoas queriam ter a chance de assumir e tu não vai assumir? Daí fiz 500 contas pra ela, de salário, de tudo. Não fala mais comigo se tu não for assumir aqui. E ela assumiu, tô super bem hoje aqui, tá feliz. Inclusive, o pai dela veio aqui na minha casa um dia e o que ele me disse foi assim, Marcela, obrigada pelos conselhos que tu deu pra minha filha e ela tá aqui hoje por tua causa. Se não fosse o que tu tinha dito pra ela, ela não teria vindo pra cá. Muito obrigada. Então, são essas coisas, sabe? O pessoal que, assumiu também, vários colegas têm contato meu. Ah, a gente já tem escritura pronta, modelos prontos. O que custa tu ajudar o colega? O que custa tu enviar? Né? E como também as pessoas muito mais experientes aqui do Rio Grande do Sul, eu ligo e peço a fulana, sabe? Tu pode me ajudar? Caxias do Sul, pessoal, que é uma cidade grande, né? Referência aqui na Serra, o pessoal me ajuda, sabe? Não tem porquê. E isso é gratificante, porque tudo que vai, volta. E se tu transmite coisa boa, vai voltar coisa boa. Se tu tá junto com pessoas queridas, legais, estudiosas, tu vai ser uma pessoa legal, querida e estudiosa. Então é isso que vale a pena, sabe? É conhecer essas pessoas. Marcela, tem uma coisa que é uma lei universal, né? O cara não precisa nem acreditar em Cristo, como eu acredito. Cara, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então quem tá plantando essas coisas, cara, não tem jeito, o universo conspira. Eu não sei porque vocês que estão aqui acreditam, mas não tem como fugir da lei da colheita. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, o que acontece, cara? Quando a Marcela transmite isso, cara, isso volta pra ela de uma forma sensacional, mas literalmente, né, Marcela? O que rola hoje, ainda hoje, no concurso de cartórios, você sabe que eu já sofri algumas represárias, mas eu não tô nem aí, sou um cara livre. Já sofri algumas represárias porque eu abro o jogo, porque eu falo sobre detalhes, eu mostro que o cara às vezes tem, zero ponto de títulos e ele pode pegar um cartório às vezes melhor do que o cara que tinha cinco pontos de títulos. Quer ver, ó, eu não como nem nada com a Marcela, mas pela experiência que eu sei que ela tem em concurso de cartório, quer ver? Marcela, pensa aí no teu concurso. Você tem exemplos aí, tá? Eu não como nem nada com a Marcela, tô simplesmente aqui só conjeturando. Você tem exemplo de pessoa, por exemplo, que assumiu em 100 e assumiu um cartório melhor do que quem tava ali na posição 50, 50 posições na frente dele? Tem, até porque isso aconteceu comigo, Paulo. Porque é outra coisa assim, fundamental. Quando a pessoa vai pra escolha, um colega meu me disse, ó, Marcela, tu vai, tu fica quietinha e presta muita atenção, porque é o pessoal tá aí decidindo a vida, não adianta. Eu, quando eu fui lá escolher a minha cidade, eu decidi onde é que eu ia morar, como é que ia fazer. Claro que depois aconteceram outras coisas que eu ainda continuei aqui como interina. Mas quando eu fui pra lá, eu sabia quantos quilômetros eu ia ter que viajar pra ir pra lá, são 270 quilômetros daqui. E eu fui com várias listas, inclusive quem fez pra mim foi o Gustavo, porque se fosse por mim, eu acho que eu não teria a capacidade de fazer, viu? Então, tinha assim, ó, de Nova Roma, quilometragem, PIB, ah, tudo isso ele tinha ali nas estágios. Eu tinha essa lista. E eu tenho um colega meu que assumiu uma outra cidade que, né, tipo, pra ele seria muito melhor ter assumido Ibarama do que a cidade que ele escolheu. E ele tava na minha frente, ó. Mas ele não tinha lista, ele não tinha se preparado pra isso. Então, isso aconteceu comigo. E eu fui uma das últimas também, não fui, não tava lá nas top. O meu primeiro concurso eu não passei lá nas dez primeiras, não foi isso que aconteceu. Mas eu passei, eu consegui. Cara, sensacional. É porque eu tenho falado muito com chupetinhas, né? São não carinhoso que eu tô dando, mesmo pra galera que tá chegando pra me assistir. Mesmo gostando de mim, eu chamo de chupetinha, os que tão começando. porque eles escutam do pessoal maldoso essas histórias. Não, é só pra juiz, é só pra promotor, é só pra quem é delegado, é só pra quem tem muito títulos, é cartório só presta se for nas dez primeiras posições, e pá, pá, pá. Só que assim, Marcelo, além de acontecer isso na audiência de escolha por N motivos, por N motivos, aqui o colega falou assim, Paulo, já vi vários titulares chamar de vendedor de sonho. Obrigado, muita gratidão, acabei de realizar o sonho. Parabéns, Marcelo, realizou seu sonho também. Exatamente isso aí. Cara, isso é o mínimo, às vezes, que a galera fala, o Paulo é um vendedor de sonho e tal. Por quê? Porque tem gente que tá fazendo concurso catórico e é vira-lata. Não tem jeito. O cara, Deus criou o cara em mais semelhança dele, ele é um campo de possibilidades ilimitadas, só que contaram uma história diferente pra ele, ele é um vira-lata. Então, o cara tá fazendo e tá reclamando o tempo todo. Porque assim, Marcelo, eu vejo todo mundo falar reclamando dentro de grupo de WhatsApp, mas eu não vejo ninguém falando, gente, tô fazendo aqui 20 mil, 30 mil, 50 mil. Os trouxos, o chupetinho, não entendem que quando o cara tá assim, ele não fala, ele não vai jogar dentro do grupo de WhatsApp. E se você que tá me assistindo e que tá dentro do grupo de WhatsApp que o pessoal fica reclamando que o concurso não anda, que o concurso tá suspenso, deixa eu te falar, você tá num grupo errado, você tá num grupo de chupetinha, você tá num grupo de merda, você tá num grupo... É só você se perguntar, dentro desse teu grupo aí, quais são as referências? Cara, não tem, porque as pessoas top não tão aí. Olha aí, ó. O namorado da Marcela contribuiu mais pra ela pegar um cartório top do que alguns vira-lata que tão fazendo esse concurso e que só abre a boca pra falar besteira. Então, sai de perto dessas pragas e vai pra perto de pessoas que querem te ajudar, que querem fazer a diferença na tua vida. Desculpa, Marcela, eu te cortei. Não, sabe assim, ó, o que que acontece? A gente participa de vários grupos, né, e tal, e aqui o concurso do que eu passei, ele iniciou em 2015, terminou em 2019, né, foram vários anos aí. Então, assim, ó, chegou uma hora que a gente notava, até conversando com as gurias e tal, assim, ó, saía a notícia boa, é impressionante, saía a notícia boa da audiência, mas daí vinha uma notícia ruim, alguém publicava uma notícia ruim, ou talvez de outro concurso, ou até do mesmo concurso passado, de gente, pelo menos, vamos ficar alegres um pouquinho aí, nos deixa em paz, mas é incrível como isso existe mesmo. Sai uma notícia boa, ótima, né, porque um concurso que demorou cinco anos aí pra terminar, e vem uma bomba atrás, daí sai uma boa, vem alguém colocando uma bomba atrás. Tem pessoas que, assim, mas graças a Deus eu não sou e eu convivo com pessoas que também não são, né, porque estão aí, estão sempre se ajudando. Marcela, quem comentou aí foi o Valdemir, Valdemir, policial civil no Distrito Federal há muito tempo, e, cara, eu lembro que quando, assim, que ele não iria fazer, ou foi a segunda fase ou a prova oral. Ele me ligou, comentou comigo, falou, Paulo, eu vou desistir, não vou fazer a prova. Ele tá aí, pode confirmar. E, mais uma vez, o vendedor de sonho aqui falou pra ele, cara, acredito em você. Ah, mas que o fulano falou, manda pra PQP. Esses bostas não sabem de nada. Esses bostas não sabem de nada. Tudo vira lata. Quem reclama de concurso cartório nem deveria estar fazendo, deveria estar literalmente expulso. não quero papo com você que é chato, que fica, ah, não sei o quê, se vai estar, ah, renda mínima, tal. Eu explico pro chupetinho se estão chegando de renda mínima, mas eu não, mas depois de passar o período da chupeta, eu não dou nem moral, porque eu não quero conversar com uma pessoa que só tá com esse foco. Aí, o que aconteceu? Ele foi, terminou o concurso e, acredite, a gente passou de cartório no estado do Ceará. Legal, que coisa top, não é? Quando eu tava também em um dos cursos, teve a Josie Cleide, é isso, não é? Jane Cleide? Jane Cleide. Ela ainda não tinha passado e ela vinha e me dizia, ah, Marcelo, é meu sonho, eu já tinha passado ali na prova, ah, é meu sonho, é meu sonho. E assistia a live e ela é titular lá no Ceará, é isso, né? A Jane Cleide? É. Paraíba. É, isso aí, eu vi que ela tava como titular. E daí, é muito legal quando eu vi, assim, ah, eu e tal, né? Passou também e foi aprovada, é legal. Olha a Lomarie aí. Acabou de comentar. Tá na live aqui também, ó. Só tem essas pessoas bobas por aqui, ó. Renata, juíza federal, Jane Cleide, que vai assumir, a Francine entrou na família da aprovação, a Jane Cleide falou que ainda vai assumir. Cara, que toque. Ó o, inclusive o Valdemir tá dizendo assim, para de falar isso aí que você fica me fazendo chorar. Ai, calma, minha palma de bravo. Os caras são todos policiais, bravos, Marcelo? Mas depois se interrede, porque é um show de emoções esse concurso, né? É o que você falou, cara, não é fácil, se fosse fácil todo mundo faria, mas não interessa de onde você veio. Eu reprovei a sexta série, eu fiz dois supletinhos pra terminar o segundo grau, eu mudei de faculdade três vezes, porque eu não tinha dinheiro pra pagar e eu descobri uma forma de... Eu entrava na outra faculdade, aproveitava os créditos e não perdi o semestre. Fiz isso três vezes pra poder terminar o curso. Tive dinheiro emprestado, meu irmão, pra poder pagar pra fazer o curso. Mais ou menos, quatro pessoas se juntaram no meio da minha caminhada pra poder me ajudar pra dizer o mínimo. Mas eu não desisti. e tem gente aqui, Marcela, que ainda tá vivendo de condição. Cara, Marcela, deixa eu... Eu te... Falando em mim, eu quero castigar você. Qual foi o dia mais difícil pra você na caminhada do concurso de cartório? Deixa eu castigar você aqui. Eu não gosto de fazer isso, não. Na verdade, é assim, teve vários, né? Teve vários. Não é fácil. Teve vários, mas é difícil. Só que assim, pra mim, como eu tinha muito foco, eu tava muito focada, assim, era um ciclo viciante pra mim, sabe? Eu adorava sentar aqui e, tipo assim, ó, é o meu quarto, eu tenho a minha luz. Eu tenho uma lã, uma luminária que fica aqui que o pessoal diz que eu tenho que estar sempre acesa que eles dizem que é a luz da sabedoria, né? Mas tem coisas assim que parecem que me fazem companhia enquanto eu tô estudando. Então, assim, era viciante. Eu já vinha pro meu quarto, já sabia que eu tinha que estudar, comia bastante, vai fazer o quê, né? Eu engordei vários quilinhos aí, mas, enfim. E sempre pensava, bom, agora é ruim, mas vai ficar bom. Um dia vai ficar bom e ficou. Então, assim, ó, eu perdi festas de aniversário de família, perdi comemorações, mas hoje eu posso ir, entendeu? E o pessoal entendia isso que é bom. A minha família sempre teve comigo, meus amigos também sempre tiveram e tal. Eu nunca tive problemas. quando você chegando hoje lá, ó, você tá chegando, descendo o carro, aí o pessoal olha pro lado e fala assim, aquela ali é aquela que eu falei. A registração. Porque antes de passar, eu sei que tem gente que apoia, mas tem gente da família que é coxinha, sempre tem. Né? O cara, ah, aquele ali é doido, ó, aquele não estuda, não tem vida social, não sei o quê, tal, de novo, agora. Agora, quando você chega, o pessoal coloca a mão e fala assim, ó, é isso aí que eu falei que passou, mas é o pastor. Mas assim, tem dias difíceis, tem dias que, uma coisa assim, que eu me lembro, que eu estudava, que eu acho legal comentar, é que assim, ó, eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava em casa às cinco e meia, eu saia ali do cartório, chegava em casa às cinco e meia, jantava, e eu tenho alguns hábitos, assim, quando eu tô estudando, eu não posso tomar banho de noite, porque senão eu capoto, e não conseguia continuar estudando, então eu tomava banho de manhã, né, quando eu tinha que pegar firme, firme, eu tomava banho de manhã, e daí, no final do dia, eu só jantava, daí eu não descansava, sabe, eu já ia no meu ritmo, mas daí era assim, ó, era das sete, por exemplo, às onze, das sete às onze, todo mundo estuda de noite, mas daí eu pensava, tá, e das onze às duas, das onze às duas e meia, quem que tá estudando? E daí eu pegava, das onze às duas e meia, também, uau, então porque assim, ó, durante, sabe, tipo num sábado, um sábado o dia inteiro, todo mundo aí tá estudando, agora quem que tá deixando de jantar com a família pra ir lá estudar? E eu pensava nisso, e são essas pessoas, que se saem melhor, porque muitas pessoas passaram no concurso, mas nem todas conseguiram assumir, né, como eu também já não passei em outros, eu não passo em todos os concursos, então assim, eu sempre pensava nisso, tá, mas e aquela horinha a mais? É essa hora a mais que eu acho que dá a diferença na pessoa, porque das sete às onze todo mundo estuda, das sete às dez é um horário bom, né, mais fácil e tal, não é madrugada, mas e dali pra frente? Quem que estuda? E daí ali é que saem, né, tu leu mais cinquenta artigos, tu estudou mais cinquenta artigos nesse tempo, e assim vai. Sensacional. Sensacional. Mas falando aí, os dias difíceis teve vários, né, mas pra mim mais difícil, sabe o que que é? Eu fico muito nervosa na pré-prova, assim, quando eu vou, eu chego, eu tenho, é incrível, assim, é, até hoje, sabe, até, eu tô nessa, no outro concurso também, agora do Cartoli aqui do Rio Grande do Sul, tô indo pra fase oral, passei na primeira e na segunda, mas até pra live eu fiquei nervosa, assim, e a gente tem uma amizade e tal, se conhece, mas eu acho que isso é que me atrapalha, assim, isso é o momento mais difícil, é na hora, assim, é uma hora antes da prova, isso é complicado pra mim, mas eu consigo tirar também, né, tem que dar um jeito, não adianta. Cara, assim, literalmente, você é uma pessoa, assim, determinada. Sabe uma coisa que é legal? É que, quando algumas pessoas perguntam pra mim, de momentos de dificuldade, eu tenho essa visão que você tem. Sabe o que que acontece? Sabe o que que as pessoas param? Elas param porque elas não sabem quem elas são, e elas não sabem pra onde elas estão indo. Porque quando as pessoas descobrirem duas coisas, cara, ninguém mais para elas, identidade e propósito. Cara, você já se via como uma titular de cartório, e você já tinha esse propósito. Ou seja, é como se você fosse cega pra outras coisas, e no bom sentido. Você abria mão de outras coisas boas que a vida poderiam te dar. E aí, nesse momento, o que que acontece? Você começa a curtir a jornada. Você começa a sorrir naqueles momentos de solidão. Você, cara, é isso que as pessoas, Marcelo, ainda não entenderam. É, quando eu encontro a Marcelo, eu encontro alguns amigos, alunos, vários aqui, e aí eu falo com os caras, eu falo, cara, se tá, se tudo é esforço pra você, se tudo é dificuldade, provavelmente, tem alguma parada que você tem que arrumar aí, que você tem que encontrar prazer nisso. O pessoal da minha família fica perguntando, Paulo, você já passou 17 vezes, tem 17 aprovações, só é 14 vezes na primeira fase. O que você ainda quer cartório? Você já tem um cartório. Mesmo ele sabendo que, a gente sabe, a gente pode passar em outro, tem um cartório que fatura mais, isso é uma coisa que justifica, não é só por vaidade que a gente faz concurso. Mas, assim, uma parada que o pessoal ainda não entendeu é que, quando você transforma o teu estudo num lifestyle, num estilo de vida, você zerou a caceta do jogo. Você zerou. Tá aqui, igual comentei a Renata, juíza federal, tá estudando pra concurso de cartório. E você já viu vários dentro dos nossos cursos, juízes estaduais, promotores, é estilo de vida, gente. A Marcela, estou de novo lá no Rio Grande do Sul, porque é estilo de vida, chupetinha. Sabe? A Marcela, o pessoal perguntou quantas horas você dormia, Marcela. É outro mito, né? Cara, se dormia muito ou se dormia pouco, você tem que entender o seguinte, é passageiro. Sacou? Ela não vai fazer, ela não vai ficar, vai ter dia que vai dormir 4, vai dormir 5, vai dormir 6, outro dia vai dormir mais, só que a grande parada é o seguinte, cara, é a constância. Não precisa ficar nessa neura. Eu tenho aluno que passou a estudar duas horas, que estudou 4, que estudou 6, que estudou 8, e cara, estudava 12. Depende do seu tempo. Agora, Marcela, o Pedro Valheiro já se teve umas 5 vezes por conta disso. Ele falou assim, uma parada máxima. Quanto tempo você acha que o cara tem se dá pra passar, Pedro? Ele falou assim, as horas que o cara tem. Se ele tiver 2, é 2. Se ele tiver 4, é 4. Se ele tiver 6, é 6. Mas pode responder o nosso colega aí. Não, eu assim, porque tem várias etapas no concurso, né? Por exemplo, tipo, não dá pra te ir todo dia estudar até as 2, 3 da manhã, não tem isso. Mas assim, tu sabe que vai ter a prova, não tem, porque daí não estudar esses horários. Então, fez a prova, bom, dá uma descansada e tal, mas não abandona, continue estudando. Ah, sabe que vai fazer a prova oral? Bom, põe todo aquele gás de novo, né? É engraçado, porque aqui em casa, assim, eu sempre tive incentivo de todo mundo, né? Mas minha mãe, ela não gostava muito de me ver, assim, estudando tanto e tal. E daí, meu pai, eu fazia a prova no dia seguinte. Ah, tu chega em casa, tu vai descansar, né? Tá? E aí, mana, não vai estudar? Meu pai! Tá, vai, hoje não, né? Ah, é que tu sempre estuda, eu pensei que tu ia estudar. Mas assim, eu, assim, eu me propus, eu comecei, eu fiz o, esse concurso de cartório aqui de 2015, eu fiquei cinco anos, quatro anos e pouquinho aí estudando para esse concurso. foi isso que eu demorei para passar. Daí, claro, veio já o de 2019, tu já está no embalo, já faz, né? E eu não sei, tipo, tem pessoas assim que tem umas, tipo, eu tenho ganha, entendeu? Eu gosto do Rio Grande do Sul, eu gosto de ficar aqui. Eu não passei no Paraná e não passei em Santa Catarina. Foi pouquinho? Foi, mas eu não passei. Agora, as provas aqui do Rio Grande do Sul, eu passo, então, talvez seja porque eu quero ficar aqui, entendeu? É o motivo. Eu falei para a galera, Marcela, hoje de manhã, cara, escreva pelo menos 14, escreva 17 motivos pelos quais você vai enriquecer. Porque, cara, se você não tiver motivo, você não age. Um dos seis hábitos das pessoas de alta performance é encontrar uma necessidade. Tem gente aqui que fala que está dois anos sem ganhar dinheiro. É porque a mãe não está no hospital pendurada de cabeça para baixo dependendo de dinheiro, porque se o cara colocar ela de cabeça para baixo e falar, se em um ano você não botar um milhão aqui nessa ponta você vai morrer, essas pessoas conseguem. O que está faltando é para alguns homens, tomara que eles não estejam aqui senão vai doer, tá? O que está faltando para alguns homens é tipo assim, pegar às vezes a metade da determinação que a Marcela teve, a metade da determinação que a Jane Cleide teve, esses Peter Pan's aí que parecem que vão morar a vida toda na casa do pai. que não tem coragem, cara, de levantar a bunda da cadeira e está sempre vivendo de condição em vez de viver de decisão. O cara se forma, bacharela um direito, pega um AB e fica contando essas histórias de merda, sacou? Então assim, por isso que eu estou trazendo essa moçada aqui. Essa semana eu trouxe algumas meninas aqui, cara, e estou ficando cada vez mais inspirado, sabe? Porque naquele momento assim que bate desafio... Pode falar, para mim o que me ajudou muito assim, estava do seu lado na prova da FESA. O que me ajudou muito foi esse ciclo, para mim se tornou uma coisa viciante assim, passar, sabe? Eu queria muito, porque assim, eu amo fazer o que eu faço, eu tenho prazer. Se tu dissesse assim, vai lá fazer aquela escritura agora, para deixar pronta para a segunda, eu vou lá e faço, eu adoro fazer isso, entendeu? Eu adoro o registro civil também, atender as pessoas, mas a gente sabe da dificuldade que tem, hoje em dia o cartório tem muito, muito trabalho que tu pode fazer, a atividade notarial e registral resolve muito o problema da vida das pessoas e às vezes a pessoa vem ali assim, com um problemão e daí tu escuta e dentro da tua cabeça tu fica pensando, meu Deus, que coisa simples, vou dizer para ela, ela vai sair daqui com o problema resolvido e sai assim, muito grata, muito agradecendo, o atendimento também, eu penso assim... Para tudo aí, para tudo aí, que a Elisabeth, que eu acho que é a que te deu a primeira oportunidade, tá falando que orgulho da minha pupila, deve ser a que eu acho da oportunidade, agora você fala para ela, vocês vão estar aqui toda hora, manifesta tua gratidão aí para ela, que para mim, gratidão é medida de felicidade, então eu provoco mesmo, fala para ela agora, estou entendendo aqui, publicamente. É isso aí, né, Beto, tu sabe, eu comecei contigo me escolhendo ali, eu acho assim, eu penso porque eu, sempre tem alguma coisa, porque ela pediu para mim trabalhar com ela, e a Beto assim, me ensinou uma coisa no cartório, ela dizia assim, tá aí, sabe, tá aí para te fazer, eu nunca tive assim, uma aula, gente, eu comecei com 18 anos ali com ela, eu estava ainda fazendo a faculdade, então ela me dizia, tá aí, e eu pegava, pegava firme, eu fiquei, eu acho, uns dois meses trabalhando com ela, e ela foi fazer uma viagem também, e eu dei conta, eu acho, né? Com certeza. Mas assim, ela, sabe, tem pessoas que Deus coloca no teu caminho para ser isso, por mais assim, hoje a vida está corrida, sabe, às vezes eu vou lá visitar ela também, não dá sempre, mas eu sempre tive muita gratidão por ela ter me escolhido, ter me ajudado e ter me mostrado essa área, e ela também não é assim de muitas palavras, mas sempre me desafiou, sabe, é, chegou a tua hora, chegou a tua hora, e daí, acho que foi a meia hora, e sempre foi muito incentivadora, assim, sempre que eu precisei, né, a gente se deu muito bem, sempre todo esse trabalho, e quando ela soube que eu escolhi outra cidade, ela disse, ela ficou meio assim, chateada, eu acho, porque ela sentiu, sei lá, né, alguém vai vir aí no cartório e tal, não vai fazer o trabalho que ela fez, que eu vinha fazendo, mas daí eu continuei, viu, com a sua ação, né? Mas ela ficou feliz também, claro, né, pela aprovação, e eu só tenho a agradecer, né, só agradecer essas coisas que acontecem na minha vida, sempre me ajudou, quando eu também assumi, eu continuei questionando ela, porque eu não sabia tudo, enfim, né, sempre esteve pronta para me ajudar, respondeu, ia lá no final do dia, e dizia, ah, isso aqui, aquilo ali, eu faço como, faço assado, mas então, assim, meu, muito obrigada, Zé, e tamo aí, né, tamo sempre junto, muito obrigada mesmo, viu, obrigada, porque se não fosse também a escolha dela, de eu entrar na atividade, eu não teria, como eu disse na faculdade, eu era a única guria, eu acho, da minha turma, assim, eu nunca, ninguém nunca ouviu me dizer que eu ia fazer concurso, nunca, só que quando eu comecei a trabalhar, vi que eu amava isso, e aquelas pessoas que me desafiaram, dizendo que eu não seria capaz, que eu não tinha competência, chegaram, que eu não tinha idoneidade pra estar lá trabalhando, foi aí que eu disse, agora, vai ver, agora, vamos ver, então, o bicho vai pegar, que nem tu diz, né, o bicho vai pegar. Cara, e acontece isso, né, cara, você tá ali prestando serviço como substituto, como escrevente, e é impressionante, tem algumas pessoas que não medem as palavras, cara, é muito louco isso, a Jane Cleide viveu essa parada aí também, e agora vai assumir pela primeira vez o cartório, que ela vai poder dizer assim, cara, é meu, inclusive eu quero desafiar, vocês que são substitutos, vocês que são escreventes, que estão trabalhando há muito tempo, mas não tiveram coragem de fazer o concurso pra cartório, às vezes você sabe mais que o próprio titular, tem pessoas, cara, no meu cartório, que sabem mais do que eu, de nascimento, de imóveis, e eu vou falar uma parada pra você, não faço questão nenhuma de saber mais do que eles, é porque era pessoa top do meu lado, e pessoa que esteja crescendo, só que às vezes as pessoas não sabem, cada um, cara, desenvolve a sua atividade, e tá tudo bem, mas cara, usem isso como mola propulsora, não como desculpa pra não chegar lá, sai do armário aí, você que tá há 10 anos no cartório, e não tem coragem de fazer a inscrição pra concurso, você vai morrer sem poder falar assim, cara, eu tenho meu próprio cartório, vai pro interior, vai batalhando, não passa pela remoção, vá meu filho, se ligou. E sabe, Paulo, quando eu trabalhava com a Elisabetta, eu sempre pensei, vá um dia, eu quero ser titular, um dia eu quero, eu tô no lugar dela, não tem que pensar, gente, tem muita gente inteligente, e que sabe muito da matéria, trabalhando, eu tenho colegas excelentes, colegas, colaboradores dos titulares, e eu digo, pessoal, por que vocês não fazem o concurso? Ah, mas será? Mas como será? Eu sou exemplo disso, não tem será, é? Tá aí pra todo mundo fazer, isso daí. Então, eu acho isso muito importante, e uma coisa assim, que eu, eu ensino a pessoa assim, também com as minhas colaboradoras, eu ensino a trabalhar, mas eu gosto assim, tudo tem modelo, vai lá, vê como foi feito, e tu vai fazer, entendeu? Porque se tu fica sempre ali, 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 talvez não aprende, e foi assim que eu aprendi com a Betis, ela me dizia, Marcela, tem ali um modelo, tu pode fazer assim, claro, depois ela revisava e tal, né? Mas nunca foi assim, aquele negócio metódico, assim, ah, agora eu tenho que assinar aqui, agora eu tenho que assinar lá, sabe? Não é assim. Campo de batalha, né, Marcela? Nada ensina como campo de batalha. E é que nem tu falou, tem muitos meus colegas que sabem muito mais, assim, porque eles estão no dia a dia, eles estão enfrentando ali, eles estão atendendo clientes, eles estão no balcão, mas não faz concurso, talvez por esse negócio, ah, meu Deus, concurso e tal, de cartório, né? Talvez eu não me assuste, mas meu Deus, gente, e eu vou te dizer assim, ó, é desafiador, talvez eu fale isso porque eu estudei bastante, mas não é o bicho, sabe? Não é o bicho. Sabe uma coisa, Marcelo, que é poderosa? Sabe uma coisa que é poderosa? Eu tô vendo, você vê, você falou assim, poxa, eu fiquei quatro anos estudando até passar, só que às vezes a Marcela já tava preparada antes, só que ela queria um determinado concurso, e às vezes esse concurso demora pra sair, às vezes esse concurso demora pra terminar. Tem pessoas, por exemplo, como o Valdemir, como o Pedro, como a Laís, nossos alunos lá no Ceará, que eles foram ali do zero há dois anos assumindo o cartório, ou pessoas em São Paulo, como o Renan também, nosso aluno começou do zero, e que aos 25 anos assumiu a titularidade no cartório, lá no estado de São Paulo. Então, assim, cada um é seu tempo. Agora, a mensagem pra mim que fica muito forte com a Marcela é a seguinte, cara, se ela suportou tudo isso, se ela foi até o final, se ela fez acontecer, por que você não pode? É isso. Porque a gente pergunta assim, fala, por que eu? Agora, não, não, muda a pergunta, por que eu não? Por que que tem que ser só o João? Por que que tem que ser só o Pedro? Infelizmente, tem alguns titulares de cartório que são tipo ditadores, sabe? Aquele ditador é aquele cara que ele tá ali, ninguém cresce em volta dele, só ele que cresce. Só ele que cresce. E pessoas assim não são legais. Pessoas assim não são legais. Eu, quanto mais, quanto mais puder ajudar, quanto mais as pessoas que estão comigo, que trabalham, façam, aprendam. Meu Deus, eu queria que todo mundo passasse, mas tem que estudar, né? Tem que estudar. Pode falar aí, Marcela, eu vou pegar só um detalhe aqui, pode continuar falando aí. E outra coisa, assim, que eu acho importante que aconteceu comigo foi separar as matérias, sabe, pessoal? No concurso de cartório, no meu, pelo menos, caíam 28 questões de direito notarial e registral, 17 de empresarial, tributário, também caía bastante civil. Então, assim, eu estudei muito isso. Eu não sou bem de penal, nunca gostei, e penal e processo civil, acho que caíam cinco questões por aí. Então, isso eu não estudava, sabe? Até estudava, mas não assim aquela dedicação que nem eu fazia com as outras matérias. eu me foquei muito no que mais caía na prova. Eu não ia, eu nunca me dei bem em penal, então não era, não adiantava ler o código, não adiantava entender o penal que eu não ia conseguir. Então, eu ia e estudava mais direito notarial e registral, muita lei seca, muita lei seca, direito civil, tributário e empresarial. Essas quatro matérias aí, tu indo e acertando quase tudo e dá pra acertar quase tudo, tu passa na prova, sabe? No meu concurso, porque aqui no Rio Grande do Sul eram essas, as que mais, tinham mais questões, isso, as mais fortes, né? No resto do país, eu não sei aí como é que tá, mas aqui era isso. Então, eu não ficava muito focada nessas matérias, tipo direito penal, processo penal, processo civil, que eu sabia que não, não ia dar muito certo comigo. E isso fez a diferença, sabe? Se eu não me engano, eu gabaritei, enfim, não é o caso do, também se eu não gabaritei, mas tu tem que estar muito próxima de todas as questões das áreas que mais caem. Isso ajuda bastante. Sensacional. Marcela, vou te fazer uma pergunta aqui, nós estamos caminhando pro final, mas ó, nós vamos abrir inscrições aí nos próximos dias, na segunda-feira, para o Máquina da primeira fase, para o Fórmula da segunda fase, para os Segredos da Pro Moral. Eu acho que você fez só os Segredos da Pro Moral? Eu fiz o Máquina, também. Ah, você fez o Máquina também, né? Sim, eu fiz depois, meu Deus. Legal. Depois que eu tinha feito a prova oral e tal, eu comprei o Máquina para fazer. Ótimo. Deixa eu aproveitar a tua experiência aqui, de uma pessoa que já é aprovada. vale a pena para o cara fazer o Máquina da primeira fase, eu preciso falar dos que você experimentou. Máquina da primeira fase, Segredos da Pro Moral. Principalmente porque você como titular de cartório, a gente vive muito isso nos nossos cursos, né? Pessoa que está começando, pessoa que está no meio, pessoa que já é muito top, que já passou em vários concursos. Por que que o Máquina vale a pena para a pessoa fazer ser que vale a pena, né? Na sua opinião. Então, vale, vale a pena sim. Assim, ó, como a minha, se tu vier me pedir alguma teoria, tá, eu sei, eu sei a matéria e tal, mas eu muito sei a lei seca, né? Eu sei, foi isso que me fez passar. E o Máquina da primeira fase, ele é muito voltado a questões. Então, assim, ó, fazer questões é fundamental. É a chance da aprovação aí. É muito fundamental fazer questões. E eu fazia muito. E isso o Máquina traz para ti. Só que assim, ó, se tu não tem o professor aí que diz hoje é 100 questões, amanhã é 200, depois da manhã é 300, tu não faz, né? Até tu faz 100, faz 100 e 100. E o Máquina é isso. Tem metas e ajuda muito. E além disso, muito, né, Paulo, tu ensina. Não é só questões, né? Entre uma questão e outra, tu dá matéria e tal, isso é fundamental. Mas dar uma matéria precisa, que é o que é fundamental ali para ti saber. Não precisa saber tudo naquele momento. A gente não sabe tudo. Então, o Máquina, o Máquina eu fiz depois. Quando eu comecei, o de 2015, tu nem fazia, né, os cursinhos aí. Não fazia. Mas eu fiz depois. É, não, né? Comecei em 2017. E foi legal, vale a pena. Mas os segredos da prova que eu fiz... Fala só os segredos. Esse aí me passou. Esse aí me passou, né? Foi muito bom, assim. É que nem eu disse, eu me preparava para fazer os segredos como se eu estivesse lá na prova. Eu estava fazendo a minha prova. eu estava com os examinadores aí. Era 10 em 10 minutos. Lembra? Nós fazíamos tudo igual a prova. O pessoal estava assistindo. E lá no dia, assim, a gente lembra, sabe? Fora aquelas... A Mulher Maravilha, né? Isso ajuda bastante. Até dica emocional, o que fazer uma hora antes, o que fazer depois. É. Muito top, né? Por isso que a gente brinca, porque é o segredo, né? Responder sem responder, né, Marcela? As sacadas para responder sem responder, sem ter convicção da resposta. Então, todos esses detalhes são abordados lá. Falei um pouquinho aqui para mim, Marcela. Está normal para vocês aí? Oi? Voltou? Voltou, Marcela. Voltou. Voltou. Então, para mim, foi fundamental, sabe? Os segredos da prova oral, que foi o curso que eu fiz para... Que eu precisava ali no momento, foi fundamental. Foi o primeiro. Acho que hoje deve estar muito melhor. E, bah, assim, ó... Sabe que quando tu está desanimando, vem o Paulo lá e te coloca para cima. Isso é bom, importante. Para mim, foi. E eu acho que é para todo mundo, viu? Porque não é fácil. Não é mil maravilhas, assim. É difícil, mas... Eu não gosto de dizer que é difícil. Para mim, foi desafiador. Me desafiava todos os dias. Muito desafiador, sabe? E... Mas vale a pena. E a minha dica que eu digo, assim, para a primeira fase, é muita questão. Muita questão mesmo. É treinar. As questões se repetem de um concurso para o outro. Se repetem, né? É no máquina. Né? Que é o... Que é o trefe. Mas muita questão. Muita questão. Caio e seca. E treinar. Treinar, fazer questão. Fingir que tu está na hora da prova. Cronometrar o tempo ali para te fazer a prova. Isso tudo me ajudou. Isso tudo também eu aprendi no máquina. E, Paulo, me diz uma coisa. Tu consegue aí passar as fotos? Será que tu não consegue espelhar com o teu celular no... Na tua TV? Você conseguiu colocar aqui? Não. Ah. Eu vou... Eu acredito que vai ficar melhor se eu colocar aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui as imagens da Marcelo. Tenta mostrar aí, Jaquina. Está nesse seu black. É... Alô, Ricardo. Se eu... Se ela mandar aqui, eu posso sair daqui e entrar ali e pegar a foto? Deixa eu postar. Envia aqui, ó. Para esse celular aqui as fotos. Eu acho que eu vou conseguir, Marcelo. Quem quer ver o quarto da Marcelo aí, gente? Eu vou postar no meu stories também. Ah, vou postar no meu stories também. Minhas fotos. Mas eu quero mostrar aqui. Mas eu quero mostrar aqui. Vamos me chamar de louca agora. Gente, ó. Pega aqui esse aviãozinho aqui, ó. Aponta aqui, Marcelo. Para o aviãozinho para mim, por favor. Tem um aviãozinho bem embaixo aqui. Está vendo? É uma setinha para cima. Aponta para aqui, ó. Faz assim, ó. Com o dedo. Aponta aqui. Galera, ó. Ai, meu Deus. Está vendo? Faz assim, igual estou fazendo. Ah, tá. Ah, sim. Aqui na setinha. Isso. É, exato. Gente, envia aí para 10 pessoas. Vai. Envia para 10 pessoas aí quando a gente prepara aqui. Vai. Vai. E... Está dando palmas. Já deu. Olha só. Gente, dá uma olhada nesse quarto aí, ó. Estou mostrando a velha, ó. Agora eu estou com todas aqui, ó. É aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Hoje está branquinha a parede, ó. Ah, era aí, Marcelo? Caraca. Olha esse aqui, gente. Até no espelho ali, Marcelo? Ah, por tudo. Aham. Até no espelho. Quer ver? Tem mais um aqui. Olha lá, gente. A visão do quarto. Aqui é a cama, Marcelo? Aqui no cantinho? É. Ou seja, você dormia com tudo te assustando ali. Caraca, olha isso. Olha ali, ó. Ah, ali é a sala. Ali é a sala da minha casa. Aí o pessoal ficava mais inteligente se vinha aqui, ó. Caraca. Então, olha só, gente. Aqui é o quarto, né? É. Aqui é quarto também? Sim. Caraca, olha isso. Aí, ó. Também. Aqui já é a sala, né? É. Aqui é mais da sala. Olha lá. Só chegava. Vamos nos reunir aqui, pessoal, para um jantar especial. Já aproveitava e estudava. Aí o Valdir falou, caramba, é pior do que eu pensava. Deixa eu ver. Não. Tem mais aqui, ó. Ó. É. Olha essa aqui, Marcelo. Já sabia que ia passar, olha lá, tirando a foto. Cara, top. Marcelo, sabe o que é a parada aqui? Tem vários dias que você não estudaria, que você não tem nem ideia que você não estudaria. Mas, pelo fato de estar lá, uma parada poderosíssima acontecia. Identidade. Você se identificava... A tua identidade era de uma pessoa aprovada. Sabe? E as pessoas, elas sugeriam isso para você o tempo todo. Então, as pessoas não entendem. Isso aí nunca na vida vai vir sozinho. O fato de você colocar isso na parede, comunica para o universo qual é a tua prioridade. Você deixa isso claro. E deixa claro para as pessoas também. E você mostra. Você vende um projeto. Eu falei para a galera o seguinte. Esse novo projeto nosso, do Zero Titularidade Católica, nós vamos abrir inscrições na segunda-feira, às sete horas da noite, eu falo para a galera. Falei, cara, vende esse projeto para a tua família, para a tua esposa. Como, você vê, o namorado da Marcela comprou a ideia e ajudou ela a escolher o cartório. É isso que falta para a galera. Clareza, mostrar. Olha, eu realmente quero isso. Eu desisti naquele concurso, eu desisti nesse. Mas nesse, meu amor, esse eu vou até o final e eu preciso da sua ajuda. Sacou? É isso aí. Essa clareza é importante. E se vê, né? A gente lembra, né? E se vê nisso. Que nem quando tu fala que eu me via nisso. Realmente, quando eu comecei, quando caiu a ficha, é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer, eu me viajar, sabe? Como tabelê registradora. E eu queria agradecer também toda a comunidade de Barama lá, que eu assumi agora. O pessoal está sendo muito legal comigo, muito receptivo. E também aqui em Nova Roma do Sul, que eu continuo trabalhando todas as lembranças, assim, quando o pessoal soube que eu ia, né? Porque eu não sabia que eu ia ficar aqui também. O pessoal dizia, ah, sério? Ah, tô triste e tal. E eu continuo aqui, sabe? Eu acho que o atendimento é que faz a diferença. Saber que não é... Tu precisa da pessoa, né? Sabe? Tem aquele negócio, assim, de cartório. Ah, pessoal chato e tal. Não é isso. Isso não é validade. Então, assim, eu sou muito agradecida às duas comunidades em que eu vivo, trabalho. E também a todas as pessoas que tiveram comigo, né? Os meus pais, o meu namorado, a Beth. As minhas tias. Tias que, tipo assim, ah, tu tá estudando, traz o bolinho, traz o... Ah, é pra te tomar um bolinho, teu café e tal, pra ajudar. Isso motiva muita gente. Porque a gente não tem tempo, quando tá fazendo, tá estudando, de ir atrás disso. E fica, assim, comendo uma bobagem e tal. Então, as minhas tias também sempre tiveram comigo. Minha tia Eliana e minha tia Ernilde sempre me ajudaram. E as minhas colegas, né? Meus amigos daqui, em especial, a Samara, a Bruna e hoje a Suelen. Que é com quem a gente troca as experiências todos os dias. Mas todos os demais também sempre tiveram me ajudando. Que nem eu disse, eu ajudo muitas pessoas e muitas pessoas me ajudam também. E eu acho que é isso que importa, né? Transmitir conhecimento. Que você, com certeza, vai receber em troca o conhecimento e outras experiências. Eu já acertei coisas em provas com aquelas dicas. As minhas colegas me dizem nos minutinhos antes, né? Então, vale a pena. E não ser aquela pessoa fechada, sabe? Hoje, ninguém é melhor que ninguém. Se eu passei, eu passei porque eu estudei. E com certeza, se tu quer passar, você que está escutando esse vídeo, essa live. Se quer passar, vai passar, com certeza. Não tem outro método. É estudar, saber o que quer, foco. Eu fui muito focada, sabia demais o que eu queria. E é isso daí, sabe? Eu acho que quando tu quer, tu consegue. Não adianta, tu consegue. Sensacional. Marcela, inclusive, fala para a Suela que ela já está convocada, tá? Para poder aparecer por aqui. Para compartilhar também. Engraçado, né? Essas duas minhas alunas acabaram se conectando aí. Aí, depois que vocês descobriram que as duas foram minhas alunas... Aham, sim. Falando um dia, ela estava aqui em casa e ela disse... Ah, e aí? O que tu acha do Paulo? Eu que Paulo... Paulo Machado. Eu falei... Ai, não acredito. E daí ela... Esses dias, ela me escreveu assim... Eu ajudei ela num caso lá. E ela escreveu assim na mensagem... Você é um anjo. Não. Você vai para o céu. E daí, logo em seguida, um minutinho depois, ela escreveu... Claro, não. Agora, né? Achei que foi engraçado. Já basta o pessoal torcendo, né? Para o X-Lares morrer, né? É. A Samara também é outra pessoa que, às vezes, ela me pergunta... Ai, será que eu faço isso? Samara. Não tem que perguntar. Claro que vai fazer. Com certeza vai fazer. Por que não? O que está te impedindo de fazer isso daí? Por que não vai... E a Bruna também é outra pessoa que nos conheceu e começou a estudar para concurso e está ficando ferro e está indo. Vai dar certo. Eu digo para ela. Ela tem filhos. Inclusive, eu não tenho, né? Então, para mim, até ficava mais fácil. Mas ela está batalhando. E eu disse, amiga, tu vai conseguir. Com certeza. Não tem erro. No início, Marcela, o meu objetivo era passar no concurso de cartório. Hoje, além de passar, é levantar a maior geração de famílias aprovadas em concurso de cartório de todos os tempos, nos próximos três a cinco anos. E fazer com que essas aprovações se convertam em histórias inesquecíveis para serem contadas de geração em geração. Essa, sem dúvida, é a missão do CPM hoje, cara. Sabe? Porque é isso, gente. São essas histórias aqui. É por isso que eu vendo sonhos. Porque tem pessoas que compram. E essas pessoas que compram, o Aralus estão aqui. Tenho certeza que tem gente que está assistindo aqui, que um dia vai vir aqui para poder também contar a história que comprou esse sonho. Mas que hoje está desfrutando junto com a família. Sensacional. Marcela, está travando um pouquinho aí? Desliga a internet e liga, que eu acho que melhora. Ah, voltou. Marcela, está falhando um pouquinho. Não sei se é só para mim. Dá uma olhadinha. Não sei se é só para mim, mas está falhando um pouquinho. Para mim está bom, aqui. Está normando para vocês irem da Marcela? Sim. Para mim está. Deixa eu ver para a galera aqui se está normal aí. Só um segundinho. De qualquer modo, só desliga e liga a internet, Marcela, que não vai cair. Hã? Quem foi, amor? O dela? Está travado um pouquinho, Marcela. Só desliga e liga a internet aí que... Sim, já fiz. E com certeza melhora. Ah, legal. Agora quer ver? Acho que está, legal. Legal. Agora voltou. Estou vendo. E assim, outra coisa que eu me lembro de ti, logo que eu vi os teus vídeos no YouTube, eu estava ali na prova oral, tentando pegar material para estudar e tal, na internet. Eu pensei assim, bah, vou digitando na internet, assim, vi Paulo Machado ali e vi os... E eu adoro o Mnemônico, adoro, assim. É uma coisa para mim que me ajuda muito. Daí eu disse, meu Deus, encontrei. O que eu estou precisando aqui? E daí eu olhava os teus vídeos, Paulo, e eu dizia assim, bah... Sabe aquela imagem, assim, de uma pessoa intocável, assim, sabe? Tipo, um artista, assim. E eu dizia, bah, onde eu vou conhecer ele e tal, né? E hoje a gente forma essa família aí mesmo, né? Se ajudando também. E muito bom poder te conhecer. Sou muito grata também por tudo que tu faz pela gente ali. Porque é material gratuito. Tem os cursos pagos, claro, se você quer alguma coisa a mais. Mas tem muita coisa boa no teu YouTube ali que ajuda bastante. Me ajudou sem eu ter comprado. Eu comecei contigo, que nem eu te disse, com o Segredo da Prova Oral, né? Então, assim, logo no início eu tinha aquela coisa assim. Meu Deus, o cara é um artista, ele sabe. Quero conhecer e tal. Sensacional. Marcela, então, pra gente encerrar, vou fazer aqui agora umas perguntas. Você vai ter três segundos pra responder mais ou menos aí, ok? Você tá aqui, tipo, num arquivo confidencial rápido do PM. Perfeito? Bora? Então, para que hoje não fale. Pressionante, quando chega nessa hora aqui, acho que o Instagram vai bugando. Ó, Marcela, então vai. Tá me ouvindo? Responde aí. Tô, tô. Então, vamos lá. Então, fala pra mim aí. Marcela, cor preferida, qual? Rosa. Rosa. Música especial. Fala pra mim uma música especial. Hoje, uma da Isa. Ah, eu não sei o nome da música, mas é uma que eu escuto e que me dá muita motivação. Sensação. Depois você me manda pra compartilhar com a galera. Aham. Marcela, um lugar lindo. Não é difícil. Saiu do Rio Grande do Sul. Parou na música. Parou na música. Ah, legal. Uma música especial, você ouviu, né? Você falou que... Parou na música. Isso. Qual que é? Aham. Ah, legal. Música especial. Você já respondeu, né? Você não lembra o nome, né? Legal. Não. E um lugar lindo. Fala pra mim um lugar lindo. Ai, meu Deus. Na verdade, todos os lugares, quando está disposta, são bonitos, né? Assim... Uau. Mas, eu diria assim, mais assim, um lugar confortável é a minha casa. Mas lugar lindo tem por tudo. É muito difícil, Paulo. Para de ser política. Fala logo. Só que eu não sou teu monte. Fala gramado aí. Qualquer praia, então. Eu adoro praia. Mara. Eu adoro praia. Show. Uma pessoa incrível. Pessoa incrível. Quem vê na tua cabeça? O meu pai. Show. E uma viagem inesquecível? Uma viagem inesquecível? Ai, meu Deus. Mas eu fiz... Uma com o meu namorado, que foi aquela que eu... Quando eu tinha a prova, eu desmarquei e eu fiz depois. Que foi um cruzeiro. Pelo Mar do Caribe. Mas eu também já fiz muitas viagens com a minha família, que também são inesquecíveis. Ai, não sei. Isso aqui não é... Isso aqui não é pra você se candidatar pra vereadora, não, tá? Para de ser política. Marcela. Ai, meu Deus. Eu acho que você ainda não tem, mas deixa eu falar. Filhos. Fala pra mim o que são filhos, Próxima. Fala pra mim o que são filhos. Enquanto não estão nos planos, né? Poderão vir, poderão, mas no momento não estão nos planos. Virão quando eu estiver disposta e tiver tempo a educá-los e dar a dedicação do tempo necessário, né? Não terei filhos se eu não terei tempo e não estarei disposta a dar educação. Fica tranquilo, eu vou te desbloquear com isso e você vai ter muitos filhos que a gente tem que polvoar a terra. Ô, Gustavo! Cara, Gustavo, eu tô te dando uma missão aqui agora. Viu? Oi, Marcelo. Chegou a travar. Chegou? Chegou a travar. Mas tá vendo como nós desbloqueamos aqui? Eu vejo depressão mesmo. Você já falou do teu pai, mas fala agora em três segundos. O que é pai pra você? Ó, filhos, eu já sei pra você. Eu vou falar, tá? Filhos, uma missão dada pelo PM aqui pra eu realizar. Vamos polvoar a terra no Rio Grande do Sul. Pai, o que vai resolver o pai pra mim? Então, pai é quem te ensina. Pai é quem tá contigo do teu lado. Quem te incentiva, sabe? Quem não dá mimo. Meu pai não dá mimo. Meu pai me desafia todos os dias. É isso pra mim que é pai. Quem tá do teu lado, eu sei que o que eu precisar, eu posso contar com ele pra me ajudar. É isso daí. Show. E mãe? Ah, mãe também, né? É, mas eu sou mais ligada ao meu pai aqui. Mãe é isso também. Mas a mãe... A mãe é mais desafiadora aqui em casa, sabe? Mas eu acho que é quem tá no coração. É aquela pessoa também que... É quem tu pode contar sempre, né? Do zero ao sem, vai tá aí contigo. Não tem explicação. Eu acho que eu nem sei o que que é, porque eu não sou. Ai, sabe? Eu nem tenho noção. Mas pra mim, a minha mãe é isso. Eu tenho certeza que é... Tá comigo sempre. E pra gente fechar, me despedir dessa galera. Vou pedir pra você responder uma última coisa. Só que eu quero que vocês, pessoal, que assistiram a live, ó. Eu quero que vocês venham aqui, ó. Nessa foto minha com a Marcela. E deixem o agradecimento lá. Ó. Senhores, vamos enfiar lá. No mínimo, 50 comentários em 5 minutos, hein? Ó, quero todo mundo aqui da live. Às vezes, vocês são preguiçosos pra poder ir lá comentar. Só que é o seguinte. Vocês não vão passar em concurso se vocês não forem lá agradecer a Marcela. Nós estamos aqui a quase duas horas. Então, reserva aí agora, queridão. Você que é bala, reserva aí. Todo mundo. Valdemir, todo mundo aí. Reserva aí. Dois minutinhos. Varai, comenta. Deixa um comentário sobre o que foi essa live pra você nessa foto aqui em linha junto com a Marcela. Se ligaram? Marcela, e pra gente fechar, me fala. Um sonho realizado e um sonho a realizar. Um sonho realizado é ter sido titular do cartório. Foi um baita sonho. E foi um sonho conquistado por mim. E um sonho a realizar é ter uma família. Eu pretendo ter uma família, casar. Enfim, constituir uma família. E... Três filhos. Três filhos. No momento, constituir uma família, né? É um sonho a realizar. E... Mas eu tenho mais um sonho também. Manda. É passar no concurso da remoção agora, né? Quando tiver. Amém. É outro sonho. Marcela, obrigado. Foram quase duas horas aqui. Obrigado por você parar o sábado. Pra poder contribuir com toda essa galera. Um dia você se inspirou com a história de outras pessoas. E hoje, pode ter certeza. Porque eu vou divulgar também essa entrevista no meu canal do YouTube. Pra ajudar outras pessoas. E hoje pode ter certeza que você tá entrando no hall daquelas pessoas que inspiram também. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu realmente sempre tô lembrando. Cara, qual é a história que eu vou contar quando eu tiver 70 anos, 80 anos, 90 anos. Sabe? Tipo assim... Quem não sabe ainda qual é a sua missão, é só você imaginar o seguinte. Cara, imagina que você tenha... Sabe? Você tá bem velhinho. Com aquele cobertorzinho. Sabe? Tá ali, sei lá, nas últimas. Qual é a história que eu teria orgulho de falar que você viveu? Que você conquistou? Pensa nisso, cara. É, Paulo, deixa eu te agradecer, né? Pela oportunidade e pelas outras oportunidades que a gente já teve também. De trabalhar e fazer coisas juntos aí. Muito obrigada por tudo. Continua sendo esse cara inspirador. Tu inspira e inspira muita gente. Dá muita força de vontade pra muita gente. A gente sabe porque a gente tá ali nos bastidores das provas. E escuta falar. E continua assim. E eu quero dizer assim, ó. A minha mensagem, pessoal, é seja você mesmo. Não adianta querer ser outra pessoa, tá? A vida tá aí. Tá difícil. Não é fácil. Tenha foco. Se tu quiser, tu vai conseguir. Tá? Eu sou experiência disso. Eu não tinha... Meus pais não são doutores. Não são nada disso. E eu tô aqui. Trabalhei sempre. Eu sempre estudei. Mas eu sabia o que eu queria. Então, assim... Sempre pensando nisso, né? Seja uma pessoa humilde. Ninguém é melhor que ninguém. E ajude as pessoas. Eu adoro ir trabalhar e poder ajudar alguém. Isso pra mim é o que me motiva todo dia entrar no cartório. E também no dia a dia, sabe? Ser uma pessoa correta. Tentar ser humilde, querida. Nada assim... Sabe aquela maquiagem, querer que tu seja uma pessoa... Sei lá, que as pessoas te glorifiquem. Isso aí não existe hoje, gente. Vamos ser mais humilde e ajudar mais as pessoas com isso, sabe? Eu faço a minha parte no meu trabalho, na minha vida particular também. Junto com meus colegas, sempre estudando. E tamo aí, né? Seja você mesmo que tu vai conseguir bons resultados. Porque quando tu começa a estudar, tem que pensar, sabe? Quem eu sou? Pra que que eu tô aqui? Pra que que eu quero isso? É pra mostrar pra alguém ou é pra mim ser feliz? Então isso, com certeza, vai te dar a direção certa de conseguir a aprovação no concurso. Em qualquer deles, né? Não só no concurso de cartório. Obrigado, Marcelo. É isso. Obrigadão, tá? Pessoal. Todo o pessoal que assistiu também. Um beijo grande. Estamos aí. Qualquer coisa tem meu contato. Tu pode entrar em contato comigo sempre. Tô aí pra ajudar, como eu sempre disse. Tá bom, Paulo? Um beijo. Inclusive, eu vou convidar a Marcela pra fazer parte de um dos mentores lá na segunda fase. Que agora eu vou oferecer pros alunos, Marcela, a oportunidade de... É uma coisa que a galera não tinha antes. De uma peça prática. Por exemplo, uma escritura de compra e venda vai ser feita, gravada por um titular de cartório. Dentro do cartório dele. Pra galera visualizar. Eu vou te mandar esse convite pra não ser participado. Estamos juntos. Gente, é o seguinte. Tchau, Bruno. Tchau. Então, comentem aqui, ó. Nessa foto. E é o seguinte. Logo na sequência dessa foto, vai ter um outro post. Onde vai estar essa entrevista. Comenta tanto aqui, como no vídeo. Só que esse vídeo eu só consigo colocar daqui mais ou menos um minuto. Um, dois minutos depois que encerrar. Porque aí o Instagram deixa eu colocar ele. Comenta aqui nessa foto e comenta no vídeo que vai aparecer logo na sequência dessa foto. Beleza? Obrigado, Marcela. Tamo junto. Tchau. Tchau, Té. Obrigada, eu. Té. Tchau. Tchau.